Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo que começa aqui no canal. Pra você que caiu de paraquedas aí no canal e não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Graziella, sou de Minas Gerais, sou casada com o João, sou mãe de dois meninos lindos e aqui posto conteúdos como vlogs, maternidade, receitinha, dicas, compras e muito mais. Então pra você que gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir que me ajude dando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Pessoal, hoje chegou o grande dia do vídeo de Tu Pela Minha Casa, o vídeo tão falado aqui nos vídeos anteriores e hoje eu vou mostrar pra vocês cada cantinho da casa nova que a gente está morando aqui. E eu espero que vocês gostem aí, deixe seu comentário e comenta bastante no vídeo. Então, sem muita enrolação, vem comigo, bora pro vídeo! Pessoal, tô mostrando pra vocês aqui o tamanho do quintal, aí ó, ó pra vocês verem, bem grande, quintal aqui pra frente da casa, o portão ali a gente vai pintar ele, tá? Vai tirar aqui esse ferruzto, tem muita coisa pra acertar ainda. E agora o Davi vai filmar mostrando aqui dentro da casa. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, eu vou vim cá no final do muro pra mostrar pra vocês a casa, tá? Ó, mostrando pra vocês aqui a casa, ó. Tá vendo que a casa fica bem no final? Aí, ó, bem no final. E agora o Davi vai mostrar pra vocês, é, o Davi vai filmar e eu mostrando pra vocês o interior da casa pra vocês verem. Então, bora lá! Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui dentro da casa. Nós vamos começar pela sala, né, Davi? Sim. Meus amores, agora vocês vão ver que é a sala, tá? A sala é pequenininha, mas é aconchegante. É igual vocês falaram, né, que eu ia deixar tudo do meu jeitinho, do meu gosto. E aí, deixei sim, consegui deixar. Lógico que tem muita coisa pra organizar, mas aí, aos poucos a gente vai organizar. Essa porta aqui, pessoal, nós vamos pintar ela ainda. É... tem que pintar essa porta também. A gente colocou, a gente trocou os vidros também, pessoal. Tão esperando a massinha secar pra mim poder... Pra mim poder lavar o vidro, sabe? Porque a massinha tá secando ainda. E... Aqui tá a minha... Cadê a minha chave, né? Cadê a chave? Coloquei aqui. Olha que gracinha que ficou. Tá aqui o sofá. Tá ali o quadro, né? Decorativo do leão que a gente colocou, né, Davi? Uhum. A televisão a gente colocou aqui, né, Davi? Uhum. E agora nós vamos mostrar pro pessoal o quarto. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o meu quarto. Ignora o barulho do ventilador, porque tá calor demais aqui na minha cidade, então a gente não aguenta ficar sem ventilador. Aí, pessoal, aqui, ó, é a cama. Aqui o sofá. Aqui tem uma sapateira. E desse lado aqui ficou o meu guarda-roupa. O quarto é... O quarto é grande. É bem grande. Aqui deve ser mais ou menos 4x4. Então, esse aqui é o quarto. Agora nós vamos mostrar agora os outros quartos. Que é o quarto da criança, das crianças. E o quarto que fica... Né, às vezes visita bem, né? E mostrar pra vocês a cozinha agora e o banheiro. É... Esse quarto aqui, né, que não fica ninguém. Tá ali meu antigo, velho, tripé. Mas eu não vou desfazer dele, não. Vou deixar ele aí que, de vez em quando, eu preciso dele, sabe? Aí tá aí, ó. Esse quarto aqui. Gente, esse aqui é o quarto das crianças, né? Essa cama, como eu expliquei, ela puxa. Que ela é uma bicama. E aqui, gente, é... Tem os nichos deles, que eu mostrei pra vocês, né? No último vídeo que eu coloquei. Tem a sapateirinha. Então, assim, dá tudo na medida, tudo certinho. É só puxar a cama aqui, o ex dorme. E é isso aí, pessoal. É um quarto pequeno, mas é um quarto aconchegante, né? Ele ficou bem organizadinho, bem bonitinho, tá pintadinho. E agora nós vamos mostrar pra vocês o banheiro. Vamos lá. Aí, gente, o banheiro é pequenininho, mas... Ele é organizado. Aconchegante. Então, esse é o banheiro. Pessoal, vocês acabaram de ver e eu vou mostrar pra vocês o banheiro, né? Vocês viram que o banheiro é pequenininho, mas o banheiro tá bem aconchegante. Tirei todas aquelas manchas horríveis que vocês viram nos vídeos anteriores. E agora eu vou mostrar pra vocês aí a minha cozinha. Tá aqui o meu fogão. Aí eu coloquei assim, dessa forma aqui. Mostra pra eles, sabe? Fogão e geladeira, assim, um do lado do outro. Mostra pra eles aqui. Esse aqui é o meu porta-temperro, tá, pessoal? Que chegou o porta-temperro, chegou da Shopee ontem, não foi, Davi? Sim. Foi, ó, Zé? Então, a gente montou ontem mesmo. E ele já vem assim montadinho, olha que gracinha. Coloquei a minha cortininha de renda, né? Voltava a mão pra casa também. E aqui, pessoal, aqui o cantinho de café. Mostra pra eles aqui, Davi. O cantinho de café. Que gracinha que ficou o cantinho de café, né, Davi? Aí meu marido montou, gente, o nicho. Lembra que eu falei com vocês do vídeo anterior? Que eu ia montar o cantinho de café, que eu ia mostrar pra vocês? Tá aqui o meu cantinho de café. E mostra pra eles, Davi, aqui o armário. O armário aí, ó. Tá aí o armário, gente. Gente, ó. Coloquei os negócios tudo lá em cima, lá. Liquidificador, batedeira. Coloquei a praia aqui embaixo. Vocês estão vendo? Tá bem limpinho, bem organizadinho. E as minhas tapaué, gente, não teve jeito. Eu tive que colocar lá em cima da geladeira, pessoal. Não teve jeito, não. E, enfim, né, pessoal? Essa aí é a minha cozinha. Bom, vocês viram aí a minha cozinha, né? Que é uma gracinha pequenininha, mas tá bem bonitinha. Tô muito feliz com a minha cozinha. E olha o tapetinho aí, gente, ó. Bem-vindo. Não tem luxo, mas tem um wi-fi. Uma gracinha. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte aqui de fora, que é onde que fica a pia. Tem até umas vazias aqui secando na pia, né? Que eu lavei mais cedo. Aqui eu coloquei o filtro, fruteira. Coloquei aqui. E ali fica a minha máquina, né, pessoal? Pra lavar a roupa. Deixa eu acender essa luz aqui. Tem outra máquina ali, que eu vou ver se eu desfaço dela. E aqui eu coloquei uma mesinha pra gente tomar café, pra gente almoçar. E aqui fora tem muita coisa pra organizar ainda. Ah, esquecendo de falar que o dono da casa fez um telhado aqui. Pra quem não sabe, essa casa aqui, gente, é alugada, tá? E ele fez um telhadinho aqui pra mim, ó. Pra mim poder lavar as vasilhas. Pra ficar coberto aqui, né? E eles vão fazer aqui também, gente. Tem outro espaço aqui no fundo aqui, ó. Tem até que coloquei umas bacias minhas ali, o botijão, algumas coisinhas. E aí eles vão fazer aqui. Eu vou fechar tudo aqui, gente, ó. Ele falou que vai fechar pra mim. E aqui vai ficar tipo um espaço bem grande, ó. Que aí vai ficar a cozinha, né? Todo esse espaço aqui, gente, ó. Tudo fechadinho. Sabe o que eu vou fazer, gente? Já tô com as ideias aqui, pessoal. De trazer a cozinha pra cá, né, Davi? Trazer a cozinha pra cá. E deixar essa área aqui sem nada. E aqui, pessoal, ó. Vocês acreditam, gente, que isso aqui é uma... É... Cisterna. É uma cisterna. E sai água aqui. E é muita água. E a gente bebe da água. Água deliciosa. Olha aqui como é que Deus faz as coisas, né? E aí tem algumas coisas... Aí tem esses negócios dos meninos aqui, né? Que é a cadeirinha que eu deixei aqui fora. E aí meu marido, sabe o que ele vai fazer? Vai pegar uns ganchos pra poder te pendurar esses arados aqui, né? Pra ficar mais organizadinho. Só tá faltando aqui fora mesmo. Pra acabar de organizar, gente. E é isso aí, ó. Enfim, né? Mostrei pra vocês tudo. Que dá acesso à cozinha. Esse corredor aqui, ó. Dá acesso lá atrás. Essa torneirinha aqui. É a torneirinha que meu marido colocou, né? Que sai água da cisterna. Que maravilha. E tem a mina de água aqui também na cidade. Que a gente busca lá, né? Mas aí como tem a cisterna aqui, a gente bebe a água da cisterna aqui mesmo, né, Davi? Bom, espero que vocês tenham gostado. Aí, pessoal. Bom, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje do Tu Pela Casa. Mais as comprinhas, né? Que chegou da Shopping. Eu mostrei pra vocês. O cantinho do café. Mostrei também o meu porta-temperos. Com uma gracinha na cozinha, né, gente? Vocês viram que ficou uma gracinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, me ajude deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações. Me seguindo lá também no Instagram pra acompanhar a minha rotina por lá. Vou deixar o link aqui embaixo aqui. Gente, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!